Ok, carrego agora no Zia, deixo permiso Tira, mete, tira Mano, quer, funciona mesmo, what? Bom pessoal, e como na costa estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Black Version 2 Deixe um likezinho e inscreva-se no canal porque hoje vamos explorar coisas novas Coisas que ainda não foram exploradas Pois é, vamos então a essa Cave of Being Que eu não faço ideia onde fica Só sei que existe Basicamente Será por aqui? Provavelmente até é mesmo por aqui Não, estás enganado, obviamente Que não é Toda a gente sabe que não é, lol Então onde é que ficará essa porcaria? Então já deixem um likezinho, já se inscrevam no canal Porque é isso que vamos descobrir hoje Floca-se Ranch Deixa-me ver uma coisa Tem que ir ao mapa Bom Town Map É, que envolve Bing é para baixo É para baixo Ah, é para baixo, mas Está-se bem Calma Ah, deve ser aqui Será? Será que é isto? Ah, mas é Ah, mas se não for Está a mentir Óbvio que é isto E agora Aí não me digas que preciso waterfall, mano Onde é que eu estou? Ah, como é que eu vou para ali? Não vou? Ah, mas eu quero Onde é que eu vou para ali? Ué Não dá? Ou tem que estar a nevar Pesadão E isto encher de neve É que ainda estamos no inverno É, mas eu vou precisar do waterfall O sacrificado vai ser o Among Us Simplesmente porque não tem HMs Ok Então é isso Pronto Vamos então usar este episódio Para explorar tudo o que tem o waterfall Por que não? Não é? Bom, vamos lá então Waterfall Ok Por aqui Deve ser isto, não é? Ah Há música Ora se não há Ruben Há alguém com uma Pokédex para ti Ok É ainda assim este espaço É difícil pôr em palavras Mas parece cheio de alguma coisa Uma presença misteriosa Uma presença misteriosa pode ser sentida Oh Oxy Uma Sprite E as Elf Nice Oxy foi voar Para algum lado I'm a Sprite também E as Elf também Eles eram os três Aqueles três eram oco sim O Sprite e as Elf São um Pronto Diz-se que são Foram eles que nos deram Sabedoria Emoção E força de vontade Ainda assim, para onde é que aqueles três foram. Ei Ruben, procura pela região do Nova inteira e tente encontrá-los. Complicado mesmo. Boa. Essa música é fixe. Ok. Na boa. Deixa eu ver agora o que é que há para aqui. Para cima não há nada. Pronto, vim por aqui. Top. E para aqui o que é que há? Não é pia. O que vim ter aqui. Bom. Vou ter que andar à caça. Pelo menos eles não fogem. Vou só ter que andar à caça. Antes disso, acho que é melhor eu ir. Por exemplo. Onde é que eu vi? Onde é que eu vi isso? Aqui na Lost Lorde Forest. Bom, vamos aproveitar que eu estou com o Basculin na parte. Não é para aqui. Ok. E vamos aproveitar então. E vir por aqui. Até à Lost Lorde Forest. Que eu disse que tinha lá uma... Acho que eu vi que tinha lá uma coisa com waterfall. Para usar o waterfall. E não cheguei a ir lá. Então. É isso que eu vou fazer. Com licença. Ai, não é para aqui. Calma. Ai. Ai. Não apareces bem. Pronto. É por aqui, exatamente. Isso. Pronto. Acho que tinha aqui uma coisa para usar o waterfall. É isso mesmo que eu vou fazer, então. Vamos lá usar isto. Zumba. O que é que será que tem para aqui? Ok. Um item ball. Rare Candy. Valeu a pena. Automático. Surf. E... Pimba. Só tem este gás para lutar, não é? Bom. Está feito. Olha só isto. Mas acho que ainda tenho um sítiozinho para ir. E Sirrus. Aproveitar até as últimas que estou com o Biasculine. Acho que só tenho que ver isto. É o Mor of a Sirrus. Vocês sabem. Eu ainda não fui lá. Não preciso ir lá. Não é que eu preciso de ir lá, mas... Eu quero ir lá. Não é? Dá para treinar mais um bocadinho. E agora que eu estou aqui a gravar este episódio... Eu no último não fui. Eu no último não fui. Às áreas. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou gravar as duas áreas agora. Só que a outra... A primeira... A set. Vou pôr no episódio anterior. Bom. Tinha que estar congelado isto, não é? Que é para me dificultar mais ainda a vida. Olha lá. Ok. Ok. Cobalian, Joaquin, Verisian. Não sei o que, não sei o que mais. Ok. Foram eles os heróis que salvaram esta floresta. Espera aí. Antes de qualquer coisa. Vamos explorar aqui mais para o fundo. Boas. Está ótimo. Tem alguma coisa para este lado? Tenho. Mais vale usar a surf então. Não é, mais vale. Que remédio. Pronto. Green Shard. Está. Vamos embora. Vamos lá de embora. Vamos por aqui. Vamos ver o que é que há para aqui. Heart Scale. Boa. Ok. Heart Scale. Vamos continuar. Tem mais alguém para aqui? Está feito. O que mais é que há para aqui? Sim. Sim. Ok. Espera. É, eu tenho que chegar àquela Pokébola. Calma aí. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou ter que chegar lá. Sim, eu bati aqui. E agora? Vai ser complicado. Difícil. Mais vale continuar aqui a jornada com esta pedrazinha aqui. Ah, estão em outras. Vai. Fácil. Até o Basko ali não uso. Confia. Tá. Aqui não dá para fazer nada. Dá para circundar isto, não é? Top. Ui. E aí? Como é que eu vou agora? Complicado? Ou não? Não. Nada disso. Poison Jab. Está feito. Pronto, agora usamos surf. Vamos para ali fora. Por aqui, ó. Tá, só falta... Aquelas Pokébolas. E eu não faço ideia o que é que eu vou fazer aí. Só se eu vier por aqui e fizer surf aqui. Que tal? Será que assim funciona? Eu só não sei o lugar certo. Pode ser. Está feito. Está feito. Está feito. Bom, e agora? Eu consigo apanhar esta. Portanto... Espera aí. Eu consigo apanhar esta. Aquela vai ser complicadíssimo. É, eu paro aqui. Mas como é que eu... Mano? Acho que não dá. Acho que é impossível, não é? Pá, pelos meus cálculos... É impossível. Eu consegui ir para ali. É impossível. Não dá. Não dá. Não dá para ir para ali. Pelo menos no inverno não dá para ir para ali. Vamos mais a essa daqui. Pronto. Está. Vamos agora ao que interessa. Que é andar à caça deles. Vou tipo para onde? Não sei. Vou começar por aqui. Pronto, a ideia é caminhar por aqui. E ver se encontro, não é? Vamos ver. Vou só devolver o Among Us à parte. No lugar do Basculin. E vamos embora. Pronto, aqui acumula. No caso, eu estou em acumula. Não tem bem nada. Vamos aqui ao mapa. Antes de qualquer coisa. Onde é que eles poderão aparecer? Coisas que... Que ainda não vi utilidade. Celestial Tower. Eu ainda não vi utilidade. Sim, esta Rota 23 também achei estranha. Agora que eu estou a ver aqui. Esta Rota 23 achei estranha. Porquê? Porque tinha muitas montanhas. Não tinha lá nada. Parece alguma coisa estranha. Este Ambient Shrine... Também poderá ter alguma coisa. Bom, estou indo a Green. Aqui o Museu. Sim. Ok. No Museu não estava à espera. Vamos lá. Eu só ia mostrar mesmo por curiosidade. Strength. Só para não usar muita força no caso. Flail. Ok. Tirou bastante. Ok. Strength. Em termos de lendários vai ficar a faltar quem? Os três. Espadeixinhos. Tornados. O Thundras e o Landras. O Victini. O Keldio. Malhueta. Genesect. Não é? Acho que é isso. Se não estou em erro. Isto se for possível de apanhá-los. Porque o Victini é mítico. Não vai dar para apanhar. A Malhueta também deve ser. O Genesect não é mítico. Mas duvido que tenha aqui. Não é? Vamos ver. Mais uma vez. A tática a resultar. Tem é que ser o timing certo. Oxi. A tática do Z. Tira Z. Z. Tira Z. Z. Resulta sempre meus amigos. Vamos lá. Oxi. Apanhada. Ninguém me vê chatear a cabeça. Põe não? Bom. Agora o que eu quero fazer é estar de noite. Vou aproveitar esse facto para ir comprar Dusk Balls. Aliás. Eu até acho que só há na Liga Pokémon. Pelo menos que eu tenha visto. Só ver aí na outra. Mas eu na Liga Pokémon não tenho a certeza aqui. Então aproveito e também já explorar a Rota 23. Já que é aqui perto. Portanto. Quem é que me vendo isso? És tu. Vamos comprar aqui umas Dusks. Umas 40. Não é? Umas Quick. 20. Não preciso muito. E umas Timer. Se eu acho que eu mais uso. Não é? No resto acho que não preciso. Também nada. Só umas Ultras naquela do... Não é? Caso. Aconteça alguma coisa de mal. Mas está feito. É isso mesmo. Bom. Agora vou até a Rota 23. Só mesmo naquela de... Pá. Pelo menos já fica. Já que é aqui pertinho. Mas vou voar para a Victory Road que eu não passo outra vez. Isto foi. Com paciência. Pronto. Exatamente. Vamos aqui. Victory Road. Então. Portão está aberto. Pronto. Aqui. Portão de verificação. Não é? E quero ir para a Rota 23. Que é aqui? Agora. Onde é que ela poderia estar? Só se estiver para aqui. Não sei. Tem aqui algum sítio... Particular? Não me lembro, mano. Só se for aqui. Ok. É a única montanhazinha que há aqui. Ou ele vai faltar a Masprit. Mas deve estar na Slicial Tower. Talvez. Não sei. É provável. Mas pode estar em qualquer sítio, mano. Bom. Bota que tem. Uxie. Não. As Elves. Põe o Uxie. Já apanhei. As Elves. Bota. Strength. Ok. Bora. Mais um. E deve ser perfeito. Tá bom. Bom. Agora vamos com as novas... Dusk. Não é? Bora. Tau. Agora acertei o timing. Mano, isto é um chito qualquer. Só pode. Vamos lá. As Elves. E sim. Olha para o Tarun. Mano. Sítios que eu passei que não tinha nada. Não precisa mesmo a Sprite, velho. É, mano. Eu nunca sou para que é que servia. Eu vou ter que ir à Slicial Tower. Onde é que é Slicial Tower? É aqui, não é? Tipo o nome, mano. Slicial Tower. For... For... Tipo... Olha o nome. Não vou por aqui. Não vou por ali. Ok. É por aqui. É isto, não é? Slicial Tower. Bora. Sobe tudo. Também não custa nada ver aqui. É que isto não serve para nada. Esta porcaria, mano. O pessoal tem treinadores aqui. Ajudou bastante a treinar e tal. Top. Mas de resto... O que é que tem aqui? Nada. Pá, era o local perfeito. Calma. Ok. Não cheguei. Haja... Subida. Ah, ok. É mesmo. É mesmo. Mas, Brits. Bora. Mas, Brits. Vai dar trabalho. Esta vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Strength. Esqueci-me de mudar aqui a cor. Oh, um rosinha. Básico. Ah. Deus da Strength. Não gostei. Não gostei. Deus do céu. Quick Ball ou não? Quick Ball. Não para que é que as compro também? Dá-lhe. Quick Ball. Até foi ligeiramente rápido. Foi duas rondas. Não. Bora, não é tática. Eu vejo se acertei o timing. Ai, falhei o último. Por acaso, falhei mesmo. Ok. Carrego agora no Zia. Deixo de premisa. Não. Não. Tira. Mete. Tira. Mano. Que é? Funciona mesmo? What? Estou parvo? E se eu for mostrar agora... A Toninha? Ah, mas eu vou. O Vima. Alô? Olá. Podes ver, podes. 268. Exatamente. Não me diz nada. Pronto. Vou ver que legendários é que faltam. Bom, pelos vistos só faltam mesmo aqueles. Só que antes então, já que só falta uma parte, vamos até a Black City buscar o Basculin. Vou até a Black City porquê? Vou já mostrar porquê. Por aqui. Bom, há um novoeiro que não se pode, mas eu acho que o meu encontro. Ou não. É aqui. Exato. Tenho que subir isto agora, não é? É a única parte que eu não explorei. Tirando as abissas ruins, não é? Respeita a minha história, oh campeão. Nugget. Vamos para aqui agora. Ui. Por aqui, não é? Certo. E aí, é aqui. Oh, aí estão aqueles três. Então sabes que o Landers é o que interessa, não é? Opa. Sim, eu sei. Ele muda de forma e voa à volta do céu. Thunders, Tornados também mudam as formas também. Bem, essa é a história, pelo menos. Ah, é bom então. Sabes. Eu só ouvi isso nas histórias também. Ué. Malucos. Aquela pequena câmara é dedicada a um pokémon chamado Landers. Dizem que quando o Tornados e o Thunders estavam a fazer tempestades, porque danificavam as casas e os campos à volta da região do Nova, o Landers se viu-los parar. É a história que o meu avô me contou quando era pequena. Pronto, e foi-se tudo embora. Ué. Isto é normal? Tu curas-me? É o grande Landers que protege esta terra. Com a sua ajuda, asseguramos os campos ricos, não é? Pronto. Ainda bem para ti. Acho eu. Ok. Aqui não tem lá nada. Aqui tem gente. É, tem gente para todo lado, acho. Siga. Ok. Primeiro já fui. Aqui não. Boas. Deixem-me trocar aqui. 73. Tenho que por este e este. Exatamente. Pronto. Um pokébal aqui. Max Revive. Ok. Deixa-me botar contra aquele Toninho. Contra este. Está feito. Shinystone. Olha, Shinystone é bom. Não tem nada por aqui. Pronto. Vamos por aqui então. Por aqui. Boas. Alô. Não tem nada aqui. E levar para a cabala só. Trick Room. Trick Room é... É mais ou menos, já. É fecholas. Isto aqui é... Já. A Câmara. Bom, mas não tem nada para aqui, não é? Não tem nada para aqui. Vamos mas em... Voltar a Black City. Porque eu tenho que fazer as duas áreas. A do episódio anterior é deste. Porque me esqueci, não é? O que acontece? O episódio já está muito longo. Foi por isso. Não. Por aqui não tem nada. Vamos só por aqui. Lutar contra este Praetor. Não. Afinal não. Maltes Collector. Bom. Rare Candy. O jogo dá-me muito Rare Candy. Foi. Voltemos. Unpheasant. Fly. Black City. Passa a Can MacBook. ы av噴 are... Cana. Ai meu Deus do céu, vocês não sabem quantas tentativas eu fiz para passar esta área, mas está cá, área concluída, área 8, está concluída, pronto, área 9 foi adicionada, foi difícil, bom, próximo episódio, vou apanhar os 3 lendários da espada da justiça, venho fazer a área 9, no episódio a seguir é só para passar a área 10, e depois no episódio a seguir Pokémon Roll Tournament para finalizar o jogo, não sei se vale a pena ir lá, pronto, mas tudo bem, só faltam 3 lendários, espero que tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal, faltam 2 áreas, 3 lendários, pouco mapa falta, certo, quanto é que falta do mapa, falta pesquisar aqui, não é, em um dela, falta ir até a um dela bem, não é, acho que o resto já fui a tudo, já vim, já vim, Plasma Frigate, também já fui lá, não é, o Laboratório, Pindle Forest já vim, Castile Sewers também já fui, Relic Passage, fui mais ou menos, mas já, Liberty Garden, ah, eu não fui ao Relic Castle, o que é que terá, é, tem Volcarona, só se eu vou buscar o Volcarona, não é, não sei, depois vê-se, ainda falta algum conteúdo, próximo episódio, fazemos mais alguma coisa, até à próxima, fui. E aí 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 Obrigado.